Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, nós vamos trazendo agora as primeiras informações do setor policial, às 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, o Albert chega trazendo pra gente todas as notícias da polícia. Albert, bom dia pra você e quais são os destaques nesta manhã de quinta-feira? Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. Nesta manhã, frio, temperatura caiu aqui em Traslagoas, chuva, não é nem mais aquela garoa, mas já é chuva, caindo chuva aqui no nosso município e a gente segue aqui com as ocorrências das últimas 24 horas. Bom Ana, destacando aqui algumas ocorrências do setor policial que aconteceram aí nas últimas 24 horas aqui em Traslagoas, nós vamos falar agora aqui a respeito de uma apreensão de um homem que estava com arma de fogo, viu? Isso aconteceu ontem, as equipes da Força Tática e do Getã estavam fazendo rondas ali no bairro Vila Piloto, na Vila Alegre, na Quinta da Lagoa, quando na rua Alba Cândida visualizaram aí um veículo Toyota Corolla. O condutor, ao perceber a presença aí da viatura, ele acelerou o veículo, foi dado voz de parada. No primeiro momento ele não acatou aí, continuou aí por alguns quarteirões, mas em seguida foi parado, viu? E aí durante busca veicular, foi localizado aí pelos policiais um revólver calibre 22, estava municiado, tinha sete munições e uma caixa de munição contendo 14 munições intactas, Ana. Isso mesmo, viu? E o passageiro, né, que estava junto com esse homem aí, já é muito conhecido no meio policial pela prática de crimes de porte ilegal de arma, de fogo, tráfico de drogas, furto e receptação, né? E aí o que aconteceu? Esse rapaz que estava aí de carona, ele foi negociar, né, essa arma com o condutor e estaria comprando um revólver no valor de R$ 2.500. Foi dado voz de prisão aos dois, né? E aí realizado aí a apresentação, né? Os dois foram apresentados aí na delegacia de polícia justamente com a arma apreendida. Portanto, esse caso aconteceu na tarde de ontem na Vila Alegre, né? Na Vila Piloto, né? Aqui em Translagoas. Portanto, a polícia aí apreendendo aí essa arma que seria vendida aí pelo valor de R$ 2.500, né, Cristina? É, pois é, né? Que bom que a polícia conseguiu retirar de circulação essa arma porque a gente sabe que essas armas, para quem não tem um porte, enfim, acaba, né, servindo para alguns tipos de crime e até mesmo tragédia. Então, é importante a polícia realmente retirar de circulação esse tipo de arma, né, esse tipo de produto para evitar aí mais crimes, né, Albert? Exatamente, né? É o trabalho da polícia, né, Ana? O trabalho da polícia aí é coibindo para tirar, né, de circulação essas armas, né, essas armas aí ilegais. Inclusive, essa arma aí estava sendo negociada. Esse homem que foi preso aí, já muito conhecido aí nos meios policiais, né, com armas, né, por tráfico de drogas, portanto, agora vai ficar à disposição da Justiça, Ana.